Ao ouvir a nossa canção Da vez primeira que a gente ficou Sinto meu coração disparar E cavalgar neste meu imenso amor Sinto meu coração disparar E cavalgar neste meu imenso amor Sou um ser apaixonado De um caso abençoado De quem vive um puro amor Sou um ser apaixonado De um caso abençoado De quem vive um puro amor Doce paixão da minha vida Ah, se não fosse você Não saberia dizer O ser feliz que eu sou Sou um ser apaixonado De um caso abençoado De quem vive um puro amor Sou um ser apaixonado E um caso abençoado De quem vive um puro amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh E a gente se ama Agora tem seu nome Só faz um favor Vê se não só